Hoje nós estamos indo em direção a Nápoli, nós vamos para Pompeia, vamos passar a Nápoli, que é o caminho, vamos ir para Pompeia e vamos para Capri também. Então nós estamos indo em direção a sul, nós moramos lá na zona metropolitana de Roma e estamos indo em direção a sul. Eu estou preocupada porque nessa zona aqui faz próximo de zero, inclusive agora está 3 graus, subiu agora, antes estava 1 grau e já tem um avisinho de gelo na pista. E é obrigatório nessa zona aqui usar um kit corrente para neve nos pneus e quando eu aluguei o carro eu paguei por isso, é pago por dia. E eu não lembrei de conferir se estava no carro ou não, e cheguei em casa e não tinha. E eu estou indo para o lado oposto de onde eu retirei o carro, então agora estou preocupada porque se me pararem eu levo muita. Outra coisa, eu estou vendo aqui que eu achei interessante, eu estou com o Waze ligado, primeira vez que eu estou usando até, sempre uso o Google Maps. Os alertas locais aqui estão me avisando que a velocidade é média, é calculada a cada ponto, então não adianta fazer como no Brasil, dar uma despertinho e querer reduzir a velocidade e depois acelerar de novo. Porque eles calculam a velocidade média. E os avisos locais estão em italiano porque é sempre no país de origem, como eu estou usando o Waze pela primeira vez, eu não sabia disso. Então eu consigo que ele me guie em português, mas os avisos locais estão em italiano. Aqui quando tem uma ponte, um viaduto, sempre tem essas proteções laterais. É tudo muito sinalizado e é muito seguro dirigir. Ali, o Vesúvio. Chegamos em Pompeia, passamos no McDonald's para comprar umas coisas. O Faminto comprou um combo do Big Mac. Big Mac. E aí comenta ali o que você estava falando, Léo. Custou o combo do Big Mac, que daí é com batata frita, refrigerante e hambúrguer. Custou 6 euros e um pouco, acho 6 euros e 50. E se for fazer a comparação para a do Brasil, deu mais ou menos a mesma coisa. Porque o euro vale muito, daí é quase 4 reais e é um euro. Então quanto está mais ou menos o combo do Big Mac no Brasil? Uns 28, se não me engano, por aí. Aqui também deu quase 28 reais, porque como eu já disse, o euro está valendo muito. Mas agora, se o salário mínimo do Brasil é mil reais e o salário mínimo daqui é mil euros, se tu ganha em euros e vai gastar 6 euros no Big Mac, é muito pouco, né? Porque é como se tu fosse gastar tudo isso daqui e 6 reais, é a mesma coisa. Isso aí. Ele estava lá no balcão fazendo os cálculos, pegou a calculadora e depois estava me fazendo esse comentário. É, ué. Estamos caminhando agora para ir na porta principal. Eu comprei um ingresso que permite fura-fila, então só dá para entrar por lá. Depois nós vamos sair mais próximo, no final da tarde, né? Nós vamos sair mais próximo do nosso hotel. Acabamos de entrar em Pompeia, passamos pela portaria para uma mulher bem, com uma vontade, deu os áudio guias para nós. Errou o áudio guia, errou a língua, ficou com o passaporte errado lá. Tem que deixar o passaporte da pessoa que aluga e depois tem que voltar na mesma porta e devolver na mesma porta para poder retirar o passaporte, porque eles ficam com o passaporte lá. E não deram mapas, nós estamos usando o mapinha que a gente tinha antes, então nós estamos tudo meio perdidos. Tem que ir nos lugares e colocar um número. Tem um número, isso aqui é um celular, ó. Tem um número e daí eu vi, tem em português do Brasil. Mas nós vamos tentar se localizar aqui. Se vierem no frio, tragam fone de ouvido. Ou sempre tragam fone de ouvido, para garantir. Eu ia trazer. Porque agora começou a chuviscar, então uma mão é sombrinha, outra mão é o negócio aqui. É, para o passaporte não é muito bem pensado. É, falta muita mão. Aí agora uma mão com luva, está muito frio, outra mão sem luva para poder tocar. Isso aí. Mas é sempre chamado com muita tecnologia, para uma época só, né? É verdade, nós estamos só começando, né? Ó, tem uma coisa aqui. Não esqueçam de pedir o mapa na entrada. Eu esqueci. Isso tudo é basílica. Não, aqui não. Essa pedra aqui. Aqui não é mais. É, mármore. Tem até isso aqui, esses metais aí. Não sei se é original. Ó, a gente chega ali, tem um numerozinho. É, tem a região e o numerozinho. E se tem disponível, tem um negocinho de som, senão não tem... Ah, é? Ó, estou com o trocinho ali, ó. Tem o numero três aí, nós estamos na região sete, então. Oito. Oito aqui? É difícil de... Oito, é. Oito, é. Sim. Ali, ó. Rede oito, numero três. Oito, numero três. E aí aperta o play aqui. E coloca no ouvido. Casas não eram muito grandes, pode parecer? Não, se é que são casas. É. Eu não sei se é casa ou se é comércio aqui. Vamos ver aqui. É casa. Nossa, que pequenininho. Aqui é como se fosse uma faixa de segurança. É, quando ocorria água, né? Dava pra pular aqui. Tem um outro mais adiante que dá pra... Pra ver o buraco das carroças. Sim, é mais bem pensado do que as ruas de atualmente, né? Pois é. Quando eu tinha água, eu conseguia dar isso pra molhar, né? Não dá pra usar carro com isso aí, né? Com essa faixa de segurança. Ó, tem um bequinho aqui. Uma rua aqui. Tem pessoas aqui, né? Como? Da época, pedrificadas. Tem. Não, não tão petrificadas. Elas sumiram, se desintegraram, começaram a escavar. Eles encontravam só um buraco com os ossos dentro. Ah, é? Então, eles injetavam gesso. E tem essas formas de gesso. Depois nós vamos ver. Boa observação da Bela, aqui, ó. Achava que fosse esculpido, mas não é, ó. Aqui, então, é o quê? Conta aí, Léo. Tu vai ser o nosso guia aqui. Onde estamos? A gente está nas termas de alguma coisa como essa. E que era separado, então, tanto para as pessoas masculinas e femininas. E existia água quente e fria. Que as águas quentes eram esquentadas com o fogo da caldeira. Como que é a caldeira? Caldeira. Então, das caldeiras. E acabavam esquentando as águas porque o quente, o ar quente passava por baixo dos banheiros e acabavam esquentando as águas. Do piso também, né? Do piso, entre as paredes. É. E tinha até um lugar para vender as roupas e tal. Era... Vestiário, né? É, vestiário. Era bem feita as coisas. Bem completo, né? Detalhe visto pelo Léo aqui. Acho que é um cano original, eu acho. É. Está isolado aqui? Não, é um cano. Como está isolado, eu acho que é original. Eu acabo escrevendo aqui, né? Olha as pessoas. É, não põe a mão também. É melhor não tocar. É. Também. Onde está escrito? Aqui, ó. Lápis. É, ó. Tem que enrisque ali, ó. Dizemos que são... Um restaurante tudo aqui, ó. Eles cobrem. Esse aqui é o termopólio. É um lugar que vendia comida quente, um bar. Estamos no meio de uma excursão aqui. Conta aí, Léo, sobre o termopólio. Então, aqui era um bar e vamos vir aqui, né? Tem esses buracos por baixo, ali, nessa linha. Bancada, que a única que eles colocavam eram as comidas quentes na casa. Também vendiam algumas coisas, sem ser comida comum, bebida. E também, quando eles estavam encontrando, eles cavaram aqui, encontraram também uma caixa com dinheiro. Então, realmente era o dinheiro do dia que eles tinham ganhado, do dia mesmo, né? Um desses buracos aí, né? Aqui pro lado também. Também tinha um lugar que tu podia comer, se tu não quisesse levar e comer na tua casa, tu podia comer ali nos fundos. E mais no fundo aí, tinha a casa do dono desse restaurante, desse bar. E a gelada. Tá, meu Deus. Com gelar a mão. Com gelar a mão. Aqui, comida. Panela, oliva. Aqui são zwiebeln. É, azeitona, né? Alho, milho. Aqui é o Knoblauch. Ok. Esse é o estádio. Aqui é o caroço de pêssego. Pêssego. Aham. Figo seco. Aqui também. Figo. Ui. Nozes. Olha só. Almond. Eu esqueci o que que é. É, baga, mãe. É... Amêndoa. Isso. Eu não sei o que que é. O que que é isso? Pães. Três pães. E aqui é mais um pão, carbonizado. Tinha o vidro na frente incomodando, mas olha essas pinturas super bem preservadas. Dá pra ver ali, ó. O rosto da pessoa. Os detalhes. Como conseguiram tirar isso do lugar original e colocar nessas placas? Olha. Olha. São expostas umas placas. Olha só os detalhes. Olha que legal. Essa peça aqui, eles mostram aqui, ela sendo retirada, ó. Ela tava no meio do barro, ali, ó. E aí ela foi sendo retirada. Olha ela aqui como saiu. E depois ela ficou assim. Aqui tem a marca da porta. Aqui sim dá pra ver bem certinho o trilho das carroças. Eram largos. Pois é, né, irmão. Cabe um pé. Pé. Um pé que cabe. Alguma comida, temos sopa, café e mais cafés. Aceita um café. Então, olha, como é que é o imaginário, bem quente. Quentinho, pra esquentar mesmo. Vamos ver. A foto que tá alangando é assim e pertinho, depois de não voltar. Esse é o cachorrinho se contorcendo. Esse deve tá alangando, ó. E esse deve tá alangando. E esse deve tá alangando. Parece uma criança pequena. Nossa, super... Parece super bem, né? Tipo as múmias de Guanajuato, quase. Moedas. E aqui é um brasilete. E aí, você vai ver esse vídeo. Isso é lindo. E aí, você vai ver esse vídeo. que se tu escorregar dá uma vídeo cacetado depois de caminhar tanto as parâmetros para comer só está uma dificuldade de escolher o que comer porque a gente quer tudo tudo tem cara de bom aqui tem tudo que é tipo de massa tem umas saladas diferentes que dá vontade de pegar tudo pizza hambúrguer o leonardo disse que está se sentindo quase um inglês para se esquentar thank you tá quente com a pirouça agora veio a pizza não veio cortada pedi para cortar em quatro não é melhor que nada né nós somos brasileiros então nós comemos pizza com gato e taca deve ser um assassinato para ele mas eu prefiro o nosso foguinho aqui ó uma gracinha esse restaurante as plantas enfeitando para sair com o limão tuciliano tem nosso foguinho aqui do lado ó tem bastante isso nos restaurantes por aqui fogo é alto está protegido por um vidro olha o tamanho desses limões bota a tua mão sem buva aí leon a nossa mão é grande não vale tá agora deixa eu tirar é ó ó vou bater uma foto frutinha estamos vindo no carrefour pompeia é enorme não sei se é tudo mercado mas de fora é maior que eu já vi ó mal consigo abrir eu sou o único que tá com luva e eu vou ter que abrir como é que ela é ó tem um vaso tecnológico que toca a música eu acho que é isso é pra que você toa isso ela é um choque ainda não é um vaso tecnológico não é um vaso tecnológico eu sei que tem no japão sei lá quem é daí é no vaso obviamente é não é é é nem se usa o trajolabundo ou sei lá o que for isso afinal tem? não garantia de ter também higiênico vamos botar as toalhas aí pra esquentar tá e aí Legenda por Sônia Ruberti